Em tempos de questionamento sobre a proximidade do Apocalipse, temos visto cada vez mais o assunto extraterrestres ser trazido ao debate opinativo. Olá, você está no canal Ligado no Fato, e neste vídeo vamos abordar este tema cada vez mais atual. Acreditando ou não na existência de extraterrestres, não podemos deixar de notar que, principalmente nos últimos anos, a aparição de objetos suspeitos e não identificados no céu de vários países tem tido um crescimento notável. Até mesmo governos que não admitiam tal possibilidade como os Estados Unidos, admitem que vídeos divulgados através das suas forças armadas contendo objetos voadores não identificados eram reais. Não admitiram que eram discos voadores, mas objetos estranhos que não são compatíveis com a tecnologia atual do país. E não só os Estados Unidos. No Brasil mesmo, ocorreu poucos dias antes da postagem deste vídeo que, pilotos de aviões comerciais vêm registrando avistamentos de objetos voadores não identificados no céu de Porto Alegre. Os primeiros relatos informavam o registro de luzes que tinham um padrão circular ou elíptico no céu, a uma altitude elevada em torno de 9 quilômetros. Em 4 de novembro, o Observatório Espacial, localizado na cidade de Itaquara, a 70 quilômetros da capital Porto Alegre, registrou imagens de luzes refletindo em camadas superiores de nuvens, tendo origem em outras localidades distantes. Um especialista explicou que a hipótese mais plausível até o momento consiste em estas luzes possuírem como fonte satélites que se deslocam em órbita baixa. Porém, o especialista alerta, no entanto, que não descarta nenhuma hipótese até o momento, nem mesmo possíveis objetos de natureza não terrestre. Ainda no Brasil, além de inúmeros casos, destaca-se a abdução do casal Emílio e Bianca, em 1973, e a operação da aeronáutica em Colares, para investigar OVNIs, em 1977. Países vizinhos como o Chile também liberaram imagens. Um vídeo divulgado na marinha chilena tem levantado muitas especulações. Nele, o objeto voador não identificado aparece fazendo movimentos estranhos. O registro foi feito em 2014 e tem sido estudado desde então pela agência do governo chileno, que investiga OVNIs e outros fenômenos aéreos não identificados. O grupo conta com comitês de expertos militares, técnicos e acadêmicos de várias áreas diferentes. Porém, eles não encontraram nenhuma resposta até o momento. Curiosamente, em 2005, a Universidade de Santiago, no Chile, anunciou que abriria um curso de nível superior sobre OVNIs e fenômenos aéreos anômalos. O primeiro deste tipo na América, coordenado por cientistas, chilenos e estrangeiros. Há também casos no Japão e em toda a Europa. E se tudo isso for verdade? Vamos falar sobre pinturas antigas. Um estranho disco pairando sobre edifícios foi encontrado em uma pintura na parede de um mosteiro que data do século XVI. A imagem está pintada na parede de uma igreja do século XVI, em Chile, Soare. A Madonna com São de Iuvanino de Domênico, produzida no século XV, parece mostrar um óbvio. Este quadro, de autoria do pintor veneziano Carlo Crivelli, foi criado no século XV e mostra um feixe de luz proveniente do céu que recai sobre a Virgem Maria. Pouco antes de ela descobrir que seria a mãe de Cristo. Mas, repare no detalhe. A cena despertou algumas teorias curiosas que defendem que a obra retrata uma nave alienígena. Esta outra obra se encontra no mosteiro de Vizoc de Cane, em Kosovo, que foi pintada em 1350. Ela mostra a crucificação de Jesus. Mas, você reparou que existem dois objetos estranhos nas extremidades superiores? Voltando a falar sobre casos, você já deve ter ouvido falar do caso Roswell-Noye. Já ouviu também falar do caso Travis Walton, nos Estados Unidos, e do caso Vilas Boas, em 1958, no Brasil. São casos de pessoas que teriam sido levadas e trazidas de volta por extraterrestre. A princípio, parece meio duvidoso porque não vivemos na época, nos casos. Mas, no caso de Colares, além dos relatos de feixe de luz que atingiam as pessoas, há fotos dos hematomas deixados. E hoje, apesar de não sermos estudiosos no assunto, que procuram fatos, a verdade é que, mesmo hoje em dia, eles resistem aos montes e, de vez em quando, são noticiados como esses de novembro em Porto Alegre. Ou, a noticiada Noite Oficial dos OVNIs, que em maio de 1986, invadiram o espaço aéreo brasileiro e foram perseguidos pela nossa aeronáutica. O coronel Osíris Silva, que viria a ser ministro anos depois, chegou a confirmar o fato. Voltando às imagens, veja essa sequência de cinco imagens consideradas pré-históricas. Enfim, sabendo hoje que existem milhares de relatos, vídeos, imagens, pinturas, e cada vez mais governos pelo mundo admitiram que ocorreram casos e não sabem explicar, estamos imaginando, se pelo menos dois ou três desses milhares de casos fossem perigo, eles nos contariam? Afinal, e se for verdade? Existe muita coisa a ser falada sobre extraterrestres e o canal Ligado no Fato fará outros vídeos sobre o assunto. Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.